Preciso ter certeza que você sabe separar bem a diferença entre um líder e um gestor. Então vamos lá. Um gestor é aquela pessoa que tem uma capacidade maior de reunir os recursos que a empresa tem, uma pequena e média nunca tem muitos recursos, para que ela alcance seus objetivos de crescimento. Quer dizer, ele sabe planejar bem, sabe montar um bom plano de trabalho, estabelecer tarefas, delegar atividades, cobrar resultado para saber se as pessoas estão fazendo ou não e ajustar o que não está funcionando bem. Ele junta ali todos os componentes da empresa, para que ela alcance eficiência e eficácia e atinja seus objetivos de crescimento. Já o líder, ele é uma pessoa meio que iluminada, que os colaboradores, parceiros, outras pessoas gostam de seguir, porque ele tem uma capacidade meio que mágica e fazer com que as pessoas acreditem no que ele está falando. Ele tem uma clareza muito grande também de visão daquilo que ele quer chegar. É alguém que, em linhas gerais, a maioria das vezes define a visão do futuro da empresa e define com a clareza e com a concretude e tal que todo mundo quer seguir aquela visão. Então o líder tem essa habilidade meio que mágica, como eu gosto de dizer.